Em 4 de setembro de 2006, concretizá-se a última etapa da liberalização do mercado de electricidade, a partir da qual a totalidade de 2, cerca de 6 milhões de clientes passaram a poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica. 15 de dezembro de 2006, o presidente da entidade reguladora dos serviços energéticos, Jair Vasconcelos, apresenta a sua admissão em protesto contra a decisão do governo de limitar o aumento dos custos da electricidade a 6% para os 5,3 milhões de clientes domésticos. A entidade reguladora dos serviços energéticos tinha proposto, em outubro, 15, 0,7% para estes consumidores... Vitor Santos é apontado como o senhor que se segue. Professor universitário, ex-secretário de Estado da Energia, é atualmente vogal na ERCE, o que à primeira vista poderia garantir uma transição pacífica. Tudo poderia ser assim, não tivesse rebentado agora nova polémica. Manuel Pinho assinou um despacho com efeito imediato que retira todos os poderes ao presidente de missionário Jorge Vasconcelos, antes mesmo de ser nomeado um sucessor. Foi a interferência do governo nas tarifas da eletricidade que levou à saída de Jorge Vasconcelos, que em comunicado acusou mesmo o governo de acabar com a independência da entidade reguladora. Demitiu-se, mas diz continuar disponível para ir ao Parlamento a título pessoal de prestar esclarecimentos. O salário de cada vogal da ERCE, em 2010, correspondia, segundo a entidade reguladora, a 85% do vencimento do presidente da ERCE, sendo em 2010 de 14.198 euros. Já o líder da ERCE, Vitor Santos, secretário de Estado no tempo de António Guterres, ganhava 16.704 euros por mês. Do 17 de dezembro de 2016, o presidente da entidade reguladora dos serviços energéticos recebe uma indemnização do cerca de 12.000 euros por mês, durante o máximo de dois anos, até encontrar um novo emprego. Entre 2001 e 2005, a tarifa de eletricidade aumentou em média 2,13%. Entre 2005 e 2003, a tarifa símbolos de eletricidade aumentou em média 4,69%, 7,40%, quando considerando o aumento do IVA, de 5% para 23% durante o período. Entre 2005 e 2003, a inflação média, segundo o INE, foi de 2,3%. Entre 2002 e 2008, o INE, foi de 3.702 e o zero para 25.002,